Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, o novo canal do YouTube que traz para você o melhor do universo dos quadrinhos europeus e companhia limitada. E às vezes a gente extrapola um pouco esse universo quando a gente traz, por exemplo, as edições do Eurocomics BR, que são programas, vídeos dedicados ao melhor do quadrinho nacional, HQs feitas aqui que a gente considera relevantes. Já trouxemos, por exemplo, Isto Não É Um Assassino, de autoria de Hugo Aguiar e do veterano e premiado desenhista Gustavo Machado. Hoje tem o Matrimônio de Céu e Inferno da VEC Editora, inspirada na obra de William Blake, de Enéas Tavares e Fred Rubin. E quem foi William Blake? Muito bem, ele foi um poeta londrino que também pintava quadros com temática fantástica. E entre seus trabalhos literários, ele publicou em 1794 The Marriage of Heaven and Hell, talvez sua obra mais famosa em que encontra-se um de seus textos mais conhecidos, os Provérbios do Inferno, que teriam sido ditados e ouvidos em viagens astrais e comunicações espirituais do mago. E o detalhe nesse livro é que William Blake, que era um sujeito místico e visionário, e que desde criança tinha visões com anjos e espíritos, conversando com ele sobre o reino espiritual, não só escreveu os poemas, como criou todas as gravuras para ilustrá-los. E agora você imagina, né, um quadrinho inspirado nessa obra incrível de William Blake. E o que os autores imaginaram foi uma mistura de adaptação e história original. O Ernest Tavares, o roteirista, é doutor em letras e especialista nos livros iluminados de William Blake, autor de Brasiliana, Steampunk e Guanabara Real. Já o Fred Rubin é o desenhista do Coração do Cão Negro e Le Chevalier, também da AVEC Editora, e que tem um traço, né, pelo menos na minha opinião, né, bastante influenciado pelo desenhista Mike Minola, de Hellboy. Resumindo esse quadrinho, tudo partiu, como a gente já falou, do encontro que William Blake teria tido com o demônio em 1792, quando este revelou a ele o segredo da sabedoria infernal. A partir daí, surgiu o livro iluminado O Matrimônio de Céu e Inferno, que neste ano de 2019 está ganhando esta graphic novel inspirada nele e que se passa em São Paulo. Os personagens dessa saga cheia de sangue, desejo e vingança com toques de Quentin Tarantino são o Chico Amarante, um matador de aluguel que trabalha para um religioso inescrupuloso, Antonino dos Santos, dono de um verdadeiro império que comercializa a fé, a orquestra divina. Verônica Viegas, uma prostituta de luxo, e Dani Rosa, uma pintora que passa a traficar drogas para sobreviver. No encontro de todos eles, rola um apocalipse infernal sangrento, mas com muita poesia que vai cativar o leitor. Muito legal então O Matrimônio de Céu e Inferno, tem capa dura, sobrecapa com uma estampa diferente daquela da capa, eu achei isso muito legal. Essas cores vermelho e azul também caíram muito bem, são 128 páginas, rolam textos de Enéas Tavares e Fred Rubin, falando respectivamente sobre o roteiro e a arte do quadrinho. Rolam também esboços e algumas imagens de produção bem legais da HQ. O quadrinho tem a apresentação de Cláudia Lemes, prefácio de Otávio Aragão e pósfácio de Manuel Portela. Pois é, e agora é o próprio roteirista de O Matrimônio de Céu e Inferno, que vai dar um depoimento aqui para o Eurocômics, falando como é que foi fazer um quadrinho inspirado na obra de William Blake. Vai daí, Enéas Tavares, é contigo! Olá, PH, é um grande prazer estar aqui no Eurocômics, agradeço muito o convite para falar um pouco a respeito da produção de O Matrimônio de Céu e Inferno, a graphic novel, que acabou de sair pela VEC Editora. Eu destaco, como desenvolvimento desse projeto, três momentos diferentes. O primeiro é o momento acadêmico, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos uma série de projetos aqui, dedicados aos livros iluminados de William Blake, dissertações, teses defendidas. Eu inicialmente fiz o meu trabalho de doutorado baseado na confecção dos livros iluminados. O Blake é uma figura muito estranha, muito diferente, considerado um dos grandes mestres do romantismo inglês. Mas é um sujeito curioso, porque além de ser um poeta, ele é um gravurista também. E ele é um sujeito que vai criar uma técnica de impressão, com ácidos, chapas de cobre, entre outros materiais, para que ele possa produzir os seus próprios livros. Então é um sujeito que acaba também introduzindo no Ocidente a ideia ou a concepção de uma produção independente. Os livros iluminados, eles são uma produção de um homem só. O Blake fazia tudo, desde preparar as chapas, preparar as matrizes de impressão, entintar, produzir os livros, costurar, comercializar, com a ajuda da sua esposa, que é a Catherine Blake. Além dessa dupla dimensão que já torna o sujeito muito interessante para a gente estudar, pensar e conhecer, o Blake era também um visionário. Então ele conversava com anjos, demônios, espectros, fantasmas, fadas. Então tem toda uma biografia lendária ao redor da vida desse sujeito, para tentar compreender o que era esse homem que tinha as portas da percepção, essa é uma expressão do Blake, as portas da percepção abertas para outras possibilidades imaginativas, espirituais, místicas, esotéricas, chamem do que vocês quiserem. Então num primeiro momento, Blake já é um pouco a minha vida. Ele é a minha pesquisa universitária, é a minha pesquisa de pós-graduação. E acaba sendo um autor que influencia muito da minha produção literária. Tanto o Brasiliano Steampunk, como o Guanabara Real, entre outros projetos que eu tenho na seara da literatura, acabam, vez ou outra, referenciando esse sujeito, ou as ideias desse sujeito, que é tão importante para a minha formação. Em 2017, nós estávamos em Porto Alegre no primeiro evento dedicado ao Fantástico Brasileiro, que é um outro projeto que nós temos aqui, e que é o objetivo a mapear 200 anos da literatura brasileira fantástica. É um projeto meu em parceria com o Bruno Anselmo e Matangrano, e nós fizemos esse grande encontro de escritores, editores, tradutores em Porto Alegre, e entre os presentes estava Felipe Castilho, que muitos de vocês conhecem como roteirista de quadrinhos, como escritor, mas também como editor. Na época, o Felipe editava o selo Plot, da Astral Cultural, e ele estava em busca de novos projetos, e o Felipe me propôs, cara, vamos fazer um Blake em quadrinhos? Eu fiz uma contraproposta, porque eu temia que uma adaptação tradicional de Blake poderia ser indicada apenas para leitores já iniciados, nos livros iluminados e nas ideias dessa figura, no mínimo, exótica. Fiz a seguinte contraproposta ao Felipe Castilho na época. E se ao invés de uma adaptação de O Matrimônio de Céu e Inferno, que é um dos livros mais populares do Blake, nós fizéssemos uma adaptação e ao mesmo tempo uma atualização das ideias, dos estados, dos provérbios, das energias blakeanas, das visitas infernais, que Blake vai descrever nos seus livros iluminados, se nós fizéssemos uma atualização desse imaginário para uma história contemporânea, com uma pegada policial, e de ambientação brasileira. Isso seria um diferencial, pelo menos pensei eu na época, mas também tinha a ver com um desejo de me testar ou experimentar outros gêneros literários e ficcionais, que não aqueles que eu estou acostumado. Eu trabalho muito com steampunk, com o século XIX, então eu carei desde o início o roteiro dessa graphic novel como a possibilidade de me aventurar numa trama policial numa cidade como São Paulo, a partir de determinados personagens. E aí eu comecei o roteiro, nós ficamos um ano mais ou menos trabalhando no roteiro, trocando e-mails com o Felipe, até que nós encontramos em Fred Rubin, o ilustrador ideal para esse projeto, que é um ilustrador que recebeu o roteiro de mais de 100 páginas, com o coração e a mente abertos, para conhecer o Blake, para reinterpretar o Blake em nenhum momento. Nós esperávamos que o Fred copiasse o Blake ou reproduzisse na sua arte a arte do Blake. E sim que partisse do Blake, partisse dos livros iluminados como uma fonte de inspiração, que foi, felizmente, aquilo que o Fred Rubin fez, a partir de duas referências quadrinísticas muito fortes para ele, que é o David Aja, do Gavião Arqueiro, num primeiro momento, e do David Mazzucchelli, do Batman no 1, da Queda de Murdoch, entre outros trabalhos. Quando o Fred falou a respeito desses dois artistas, o David Aja e o Mazzucchelli, na hora eu pensei em como as páginas do Matrimônio de Céu e Inferno poderiam ser montadas. Eu fiz algumas adaptações no roteiro para ir ao encontro das ideias que o Fred tinha, e nós ficamos mais um ano trabalhando na confecção dessa graphic novel, que tem no total 94 páginas. E esse foi o segundo momento do trabalho. Nesse meio tempo, o PH, o selo plot da Astral Cultural acabou sendo engavetado e nós ficamos sem editora, um daqueles percalços do mercado editorial. Felizmente, nós encontramos, e isso eu destaco como o terceiro momento da produção desse quadrinho, na figura do Arthur Weck, da Weck Editor, a casa editorial perfeita para esse projeto, um projeto que era muito ousado, também do ponto de vista editorial, porque o Blake, além de ser essa figura exótica no seu contexto histórico, tem toda uma história, PH, da recepção cultural do Blake no século XX e no século XXI. Então ele vai estar nos discos do U2, vai ser lido e vai auxiliar na composição de duas canções do Radio Red, da parte do Tom York, vai estar nos quadrinhos do Alan Moore, vai estar em quadrinhos do Homem-Aranha e Wolverine, vai ter um imaginário cinematográfico, o Dragão Vermelho, os filmes dedicados ao Hannibal Lecter, enfim, tem um sem número de obras da nossa cultura pop, seriados de televisão, que vão usar Blake como gatilho motivador para a sua produção. Então o nosso quadrinho também deveria comunicar isso. Nós queríamos que tivesse uma sessão com extras, convidando pesquisadores, escritores, pessoas que conhecem um pouco de Blake, e que tivesse também um apêndice com essas referências, para que o leitor mais atento possa ver onde nós escondemos em páginas, quadros, painéis, esses easter eggs dedicados aos livros iluminados de William Blake. Além de extras de edição, extras de bastidores, como o roteiro foi pensado, como que o Fred trabalhou a arte, a questão das cores. O Fred desenvolve todo um cuidado com as paletas de cores dedicadas a cada um dos personagens, e a forma como essas paletas vão se misturando na medida em que esses personagens vão se encontrando durante a narrativa. E esse é o relato muito breve de como nós fizemos o Matrimônio de Céu e Inferno. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os espectadores, a todos os inscritos do canal Eurocomics, um prazer estar aqui conversando com vocês. Tchau, tchau. Então é isso, valeu, Enéas Tavares, obrigado pelo depoimento sobre o Matrimônio de Céu e Inferno. A gente vai ficando por aqui, recomendo, é mais uma publicação da VEC Editora. E vamos terminar esse vídeo agradecendo a mídia especializada e aos artistas, enfim, desenhistas, que estão falando sobre o Eurocomics. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Então, primeira coisinha, Tintin, O Segredo do Licorne e o Tesouro de Hakan, o Terrível. É publicado pela quadrinha da companhia, Capadura, excelente edição. E esse vai ser o primeiro quadrinho que eu vou ler de Tintin, uma influenciazinha aí do Eurocomics, o novo canal do YouTube aí sobre quadrinhos europeus. Olá, pessoal! Eu sou o Gustavo Machado e estou aqui para convidar vocês a conhecer um novo canal no YouTube, o Eurocomics. É um canal especializado em quadrinhos europeus e sempre vem com novidades, com matérias muito bem produzidas, vídeos, informações e atualidades. Sem esquecer também o nosso quadrinho nacional. Então, espero que vocês confiram lá, que vocês vão curtir muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri